Olá, pessoal! Então, continuando aqui nas nossas aulas do curso Investidor de Alta Performance, na aula de hoje aqui vamos falar sobre os... começando aqui para aprender como a gente diferencia as empresas, em que estágio de evolução do seu setor ela está. E eu dividi em duas, na próxima aula que vocês vão assistir, eu vou linkar aí o ciclo de adoção de novos produtos pelos consumidores, que tem essa relação íntima aí com esse ciclo de evolução das empresas dentro do seu setor. Tá ok? Então, fiquem com a aula de hoje e, para mais informações e conteúdos, é só acessar o meu site josecobori.com.br. Bom, pessoal, bem-vindo então a essa aula, como diferenciar as empresas. A partir desse ponto, a gente já começa aí especificamente a falar sobre empresas, seleção de empresas, tipos de empresas, né? e como a gente deve enxergá-las aí, como enxergam os grandes investidores, tá? Vocês vão ver que são formas diferenciadas de se enxergar as empresas. Então, a gente vai falar aí primeiro de ciclos, né? De vida de uma empresa, quadrante, elas ali acabam se encontrando. E depois a gente entra no detalhe ali de seis categorias de empresas e alguns insights aqui para que vocês levem aí para o resto da vida de investidores de vocês, como é que deve se enxergar as empresas. Então, estágio de evolução de um setor. Então, no eixo vertical aqui, a gente está vendo receita, né? Dinheiro. E no eixo horizontal, aí o tempo. E é assim que as empresas se comportam aí dentro dos setores da economia, das indústrias, né? Sobre a visão de marketing. Então, geralmente tem as empresas ali na fase de introdução, um produto novo ou um mercado novo ali que se criou. Geralmente são as empresas pioneiras. Então, elas sofrem ali, tem aquele negócio do custo do pioneiro, né? Ela está sozinha. Então, ela acaba tendo o custo do pioneirismo ali, que é o quê? É a visão que ela tem daquele negócio, daquele produto, daquele mercado. E aí, ela pega esse início da fase ali mais difícil, que tem muito investimento, pouca receita, muito investimento para ele desenvolver aquele mercado. E aí, numa segunda fase, ela pega aquela fase de crescimento, quando o mercado, a gente vai linkar isso com a visão do consumidor também, tá? Quando aquele mercado começa realmente ali a crescer, é uma fase ali que melhora as receitas das empresas, melhora as vendas e o lucro. Depois, atinge ali uma fase de maturidade, onde o produto já está amplamente difundido ali no mercado, os consumidores todos já estão praticamente ali do mercado atingido. É uma fase de maturidade e é a fase que a empresa começa a enfrentar as primeiras grandes dificuldades. As empresas querem ali, a gente vai ver, a estratégia competitiva é manter um porte de poder de mercado para ter um poder de barganha e minimizar ali as forças de mercado que atuam contra ela naquela fase. É uma fase que geralmente as margens acabam caindo, acabam se achatando e depois vem ali a fase do declínio, onde muitas empresas ali simplesmente desaparecem do mercado ou pelo menos daquele segmento, abandonam aquele segmento porque ali a concorrência fica muito acirrada, as margens caindo cada vez mais, e aí naquele ciclo de vida ela entra em declínio. Então, na fase ali de introdução, muito investimento da empresa, pouca receita, nem tanta receita, e as empresas ali não apresentam ali muito lucro, muito pelo contrário, a grande maioria naquela fase ali apresenta até um certo prejuízo. E aí pega essa fase de crescimento, se ela foi competente, ela vai surfar bem essa onda aí do crescimento, vai trazer bastante receita e junto com isso lucros e margens mais gordas. E é uma fase ali que talvez ela comece a enfrentar já uma boa parte da concorrência, porque como fala o curso do pioneiro, ele desenvolve o mercado, mas depois ele acaba atraindo a atenção de outros players que vão entrar ali naquele momento do crescimento, porque se o produto já está testado, o mercado já está testado, aquilo acaba atraindo mais empresas nessa fase de crescimento, e aí as margens dele estão altas, mas ele começa a sofrer aqui uma concorrência aqui já talvez um pouco acirrada. E aí nessa fase ele tem uma boa receita, tem lucro, apresenta geralmente lucro, e ainda com uma margem boa, uma boa margem aqui. E aí quando ela começa a chegar já na fase de maturidade, é quando a empresa começa a apresentar dificuldades, não só com a concorrência do próprio mercado e dos outros players, mas também de produtos, produtos que chegam aqui para substituir a solução dele e começam a entrar nesse segmento. E é a fase que mais atrai a concorrência, que é um mercado já maduro, já tem, quando falo mercado no sentido de marketing, o produto já é bem aceito no mercado, e as empresas passam então ali a sofrer uma grande concorrência. Outros players com poder de mercado, poder financeiro, acabam entrando nessa fase que o mercado já está completamente desenvolvido, e eles começam a tentar tirar aqui o pouco de margem que ainda resta nessa fase aqui da maturidade. E depois entra em declínio, prejuízo, margens cada vez menores, prejuízo, até que a maioria das empresas falem ou sai do segmento ou falem, e muitas vezes, se é num setor de tecnologia, a tecnologia simplesmente desaparece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.